Fala galera, aqui quem fala é o Brana Jota, estamos aqui em mais um vídeo pra vocês, mano Mais um vídeo de Clash Royale, não mais um vídeo, mano, é o primeiro vídeo de Clash Royale E hoje eu estou aqui com a Yandra Oi galera Com a Yandra, que eu vou dar um x1 com ela, ela tem 30 troféus e eu tenho um 812, galera Isso é justo, não é, mas nós não vamos ver um, a gente vai batalha amistosa Batalha de estratégia, então bora isso Bora, dá certo aí que a gente vai, eu vou detonar a Yandra, e ainda está aprendendo, velho, está ficando muito bom, galera Sério, olha, eu vou pegar esse mano, porque esse mano vai defender muito bem E o gigante, olha o que eu estou falando Nossa, deixa eu dar aqui que eu vou fazer um bocado de coisa Esse, claramente, galera, para defender muito as coisas Tá bom Aí dá uma carinha ali Ih, ela já começou assim Do jeito que eu não gosto, né, mas deixa Ah, ela me deu a pior carta do jogo Não Nossa, mano Galera, eu vou fazer isso aqui, ó Eu botei isso ali para o propósito, galera Agora, olha o que eu vou fazer Vou multiplicar Ah, não Ela foi lá vir Nossa, mano Ela acertou o outro Mas a gente foi um pouco mais para frente, né, galera E vamos lá Enquanto eles estão brigando lá, já vamos Queimar isso ali Agora a gente vai ter que defender com esse gigante chato A gente vai ter que defender com esse gigante, mano Nossa, mano, de novo A mesma coisa Ela focou isso Focou, agora morre Agora a gente vai tentar de novo Vai tentar de novo Ainda não tá falando porque ela tá muito longe de mim, né Então Aí vou multiplicar aqui Oi, mano, de novo Meu Deus, cara Ah, mas a gente levou A gente levou a primeira coisa Tá bom demais, galera Bom demais Só que ela tá sempre vindo com esse Com esse cara que eu não gosto, mano Eu não gosto Bora botar aqui pra ajudar E, mano, ele já morreu Nossa, nem precisou desse foguete, hein Gastou à toa, Yandra Então agora eu vou Vou partir pra cima, galera Não, mano Assim você me quebra, velho Meu Deus Eu vou perder isso Não tem como eu vencer Tá, mano Que fica qualquer coisa aí Vai Não tem como eu vencer, galera É, mano Não teve como eu vencer Nossa, vai ler Meu Deus Eu vou três estrelas Mas tudo bem, né Isso vai ter vingança Isso vai ter vingança Chamei já Já chamei Ah, mas ela Ela me ganha Um pouquinho de vez E ela tava com Carta maior bom Eu tava com Eu tava com só gigante Só gigante Opa Deixa eu pegar esse, né Claramente esse, galera É muito melhor Eu vou usar esse, mano Eu não quero gastar muito elixir Tipo, pegar muito elixir, galera Porque senão Gente, eu tenho que estar aqui Andando naquela raquinha Dá, né Agora a gente tem que partir pra cima, né Ainda ganhando aquela partida de nós, mano E ainda não protegeu Então ela vai tomar Ela vai cagar Ainda deu uma cagadinha ali Viu, gente Vamos agora Reduzir nossas tropas, né Vamos botar essa surpresinha aqui Nossa Vou botar aqui, galera Agora que ela gastou um pouco de elixir Agora a gente vai tentar A gente vai tentar ir pra cima também É, ainda vai perder, galera Porque olha lá Quem tá ali atrás Bárbaro, né, mano Ixi Como sempre Eu ganho um galho Agora a gente vai Vamos ser abusados, galera Vamos ser abusados E, mano Não vai ter como ainda ganhar Ela não tá protegendo Então Ela, com certeza Não vai E olha Nossa Eu ia ganhar com um tronco Meu Deus Eu falei, Ana Que tinha Que ia ser revanche Eu falei Pode chamar aí Se quiser Eu vou ganhar de novo Porque eu sou muito bom Vamos ver aqui, galera O que a gente pode fazer Eu vou pegar esse, galera Pra reduzir elixir, galera Esse Completamente esse Esse Eu vou Eu vou Reduzir o máximo possível Mano Eu ia escolher Esse Mas eu vou escolher esse Pra defender Então Vamos lá Eu vou ver Ainda me deu Umas coisas boas Pra defender É muito bom Ah, meu Deus Tá, mano Agora vamos Não Ah, você pegou lá Não era pra fazer isso Seu bestalhado Olha onde que ela botou A torre inferno Gente Ah, não Isso tá de brincadeira Não É bom Que a torre Não alcançará Os meus negócios Isso que Ah, não Isso tá de brincadeira Mano Ah, não Mas a gente vai Conseguir, galera Bora Bora defender Aqui com esse Ó, e quebrou A gente agora Vai partir com tudo Vamos partir com tudo Ainda não vai ter nada não Pra Rebater Porque a gente vai partir com tudo Isso, curte Aí Nossa, já levamos Aquela torre Mas não tem como Ela defender Então a gente vai Ir já pra outra torre Vamos tentar ir Pra outra torre Já Vamos ir pra outra torre Eu vou ir Uma por uma Vou pegar Pelas torres Então vamos nessa Vamos botar uma cajinha Desse lado Que a gente agora Vai usar esse lado Puxa Mano É Próximo